Quantos anos já vividos, revividos, simplesmente por viver? Quantos erros cometidos tantas vezes, repetidos por nós dois? Quantas lágrimas sentidas e choradas, quase sempre as escondidas, pra nenhum dos dois saber? Quantas dúvidas deixadas no momento, pra se resolver depois? Quantas vezes nós fingimos alegria, sem o coração sorrir? Quantas vezes nós deitamos lado a lado, tão somente pra dormir? Quantas frases foram ditas, com palavras desgastadas pelo tempo, por não ter o que dizer? Quantas vezes nós dissemos, eu te amo, pra tentar sobreviver? Encontre ainda alguma chance de juntar, você, o amor e eu Quantas frases foram ditas, com palavras desgastadas pelo tempo, por não ter o que dizer? Quantas vezes nós dissemos, eu te amo, pra tentar sobreviver? Aparece as nada mais, sustentaram nossas vidas, que apesar de mal vividas, tem ainda uma esperança de poder viver? Quem sabe, quem sabe, rebuscando essas mentiras, e vendo onde a verdade se escondeu? Se encontre ainda, se encontre ainda alguma chance de juntar, você, o amor e eu Aparece as nada mais, sustentaram nossas vidas, que apesar de mal vividas, tem ainda uma esperança de poder viver? Quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe, rebuscando essas mentiras, e vendo onde a verdade se escondeu? Se encontre ainda, se encontre ainda alguma chance de juntar, você, o amor e eu Esse amor que trago em mim, eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim, em pleno deserto Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo, eu queria dizer que te amo, numa canção Já não posso controlar, esse sentimento Cada dia aumenta mais, o meu sofrimento Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo, numa canção Quero gritar o seu nome, abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande, a minha paixão Quero mostrar como é grande, a minha paixão Já não sei mais o que faço, pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo, numa canção Teu amor não vai ser teu, mesmo assim te amo Mesmo assim te amo, não sei como isso aconteceu Aconteceu, mas eu não reclamo Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo, numa canção Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo, numa canção Quero gritar o seu nome, abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande, a minha paixão Já não sei mais o que faço, pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo, numa canção Eu queria dizer que te amo, numa canção Precisa ser de moça, boa aparência para a secretária Precisa ser de moça, boa aparência para a secretária Precisa ser muito bonita, descontraída e educada Eu era ainda menina, quando li aquele anúncio no jornal Usei meu melhor vestido e meus sonhos coloridos precisava trabalhar Tudo parecia um sonho, eu já era secretária Eu já era secretária de você Eu estava tão contente, tudo era diferente para mim Precisa ser de moça, boa aparência para a secretária Tem que ser muito bonita, descontraída e educada Foi numa segunda-feira Foi numa segunda-feira, quando você me pediu para ficar Dizendo que era importante terminar aquela carta Depois das seis Depois das seis Foi nessa noite de outubro, quando perdi a inocência Por você Me entreguei aos seus carinhos Eu fiz todos os seus caprichos Por amor Precisa ser de moça, boa aparência para a secretária Tem que ser muito bonita, descontraída e educada Cada dia que passava, eu vivia apaixonada por você Mas você Mas você mandou entregar-me um envelope fechado Para pagar os sonhos meus Precisa ser de moça, boa aparência para a secretária Tem que ser muito bonita, descontraída e educada Anonymmentar Precisa ser de moça, boa aparência para a secretária Tem que ser muito bonita, descontraída e educada 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 Quem meтер without prefer? Não at望ím Matimore Me olhas E o brilho dos teus olhos Me ilumina todo Me falas E perguntas bem baixinho Se te quero um pouco Me abraças E tuas palavras são Quando amanhã chegar Vou te esperar sorrindo Pra te dizer feliz Que te desejo tanto Amanhã Quero te dar amor Igual a uma rosa Quando o forte brilha O sol E eu te direi Quase a meia voz Que o tempo nessa noite Que é só nossa Não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho Tanto amor pra te dar E eu te direi Quase a meia voz Que o tempo nessa noite Que é só nossa Não demora a passar Apaga essa luz Que o tempo nessa noite Perguntas E eu te respondo então Quando amanhã chegar Vou te esperar sorrindo Pra te dizer feliz Que o tempo nessa noite Que é só nossa Não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho Tanto amor pra te dar E eu te direi Quase a meia voz Que o tempo nessa noite Que é só nossa Não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho Tanto amor pra te dar E eu te direi E eu te direi Quase a meia voz Que o tempo nessa noite Que é só nossa Não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho Tanto amor pra te dar O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém Cadê você Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou Pra me fazer sorrir Que nem ligou Cadê você Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou Pra me fazer sorrir Então cadê você Mas não faz mal Pois eu me calo Tá tudo bem Eu sempre falo Cadê você Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou Pra me fazer sorrir Que nem ligou Cadê você Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou Que não voltou Pra me fazer sorrir Então cadê você Que nunca mais apareceu Que nunca mais apareceu Que nunca mais apareceu Cadê você Que nunca mais apareceu aqui Cadê você Que não voltou Que nem ligou Cadê você Que nunca mais apareceu Cadê você Que nunca mais apareceu Cadê você Cadê você Uma vida Uma vida tão vazia Sem amor Sem esperança Fez de mim Fez de mim Uma descrente de viver E durante as minhas férias Eu pensei numa viagem E assim os meus problemas Esqueceu E num trem que eu viajei Conheci um moço triste Que a felicidade um dia Esqueceu Me falou Me falou de sua vida Seus anseios Suas mágoas Ele era tão sozinho Como eu Fatalidade O amor surgir Tão de repente Até mesmo quando traz Uma esperança É uma fatalidade Nosso modo de sentir Nos unia a cada instante E logo entre nós dois O amor nasceu Mas uma briga Sem motivo Destruiu Nossa alegria Fez com que eu voltasse Logo sem você Na cidade onde eu moro Procurei com esperança Outro alguém que ocupasse O seu lugar Mas ninguém me compreende Só você me entendia E por isso é que eu Procuro por você Fatalidade O amor surgir Tão de repente Até mesmo quando traz Uma esperança É uma fatalidade Mas se resta um sentimento No seu coração, amigo Que eu tanto magoei Quando partir Eu lhe peço Eu lhe peço Que esqueça Nossa briga De um momento Pois não vou me conformar Em me perder Fatalidade O amor surgir Tão de repente Até mesmo quando traz Uma esperança É uma fatalidade Fatalidade O amor surgir Tão de repente Até mesmo quando traz Uma esperança É uma fatalidade Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo E foi crescendo Crescendo Me absorvendo E de repente Eu me vi assim Completamente seu Viu Vi a minha força Amarrada No seu passo Vi que sem você Não tem caminho Eu não me acho Vi um grande amor Gritar dentro de mim Como eu sonhei um dia Quando o meu mundo Era mais mudo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza Mais carinho Mais calma Mais alegria No meu jeito de me dar Quando a canção Se fez mais forte Mais sentida Quando a poesia Fez folia Em minha vida Você veio me contar Dessa paixão Inesperada Por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade Até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho o seu Não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas Tem um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Quando o meu mundo Era mais mudo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza Mais carinho Mais calma Mais alegria No meu jeito de me dar Quando a canção Se fez mais forte Mais sentida Quando a poesia Realmente fez folia Em minha vida Você veio me contar Dessa paixão Inesperada Por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade Até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas Tem um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade Até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas Tem um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade Até que é bom É melhor que caminhar vazio Não se vá Não se vá Eu já não posso suportar Esta minha vida de amargura Não se vá Estou partindo porque sei que você já Não mais me ama Não se vá O seu ciúme é o contato Desta minha desventura Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo É melhor que eu vá embora Não se vá Não se vá Não me abandone por favor Pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está Nos separando pouco a pouco Não se vá Não se vá Não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê a mão com muito amor Me dê a mão com muito amor E nova vida vamos começar Não se vá Não se vá Estou partindo porque sei que você já não mais me ama Não se vá Não se vá O seu ciúme é o contato O seu ciúme é o contato Desta minha desventura Não se vá Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo É melhor que eu vá embora Não se vá Não se vá Não me abandone por favor Pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está Nos separando pouco a pouco Não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê a mão com muito amor E nova vida vamos começar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu, aquele barco que vai, mar afora sou eu, aquela folha que vaga, pelas ruas sou eu, buscando você. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu, aquele barco que vai, mar afora sou eu, aquela folha que vaga, pelas ruas sou eu, buscando você. Como eu queria ser, esse sol que lhe queima, essa roupa que cobre, o seu corpo, o vento que lhe possui, e essa água que banha, você. Só assim eu poderia, me aproximar de você, sem precisar confessar, o que eu tento esconder, que sofre não é direito, e venho fazendo tudo, pra ninguém saber. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu, aquele barco que vai, mar afora sou eu, aquela folha que vaga, pelas ruas sou eu, buscando você. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu, aquele barco que vai, mar afora sou eu, aquela folha que vaga, pelas ruas sou eu, buscando você. Como eu queria ser, esse sol que lhe queima, essa roupa que cobre, o seu corpo, o vento que lhe possui, e essa água que banha, você. Só assim eu poderia, me aproximar de você, sem precisar confessar, o que eu tento esconder, que sofre não é direito, e venho fazendo tudo, pra ninguém saber. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu, aquele barco que vai, mar afora sou eu, Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Este seu jeito de me abraçar, este seu jeito de olhar pra mim, foi que fez com que eu gostasse logo de você. Tanto assim, é por você, tanto assim, é por você, que canto, quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada beijo que você me abraça, cada beijo que você me dá, faz meu corpo todo estremecer. Sem você, tanto assim, é por você, tanto assim, pode tudo transformar, pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim, Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar, eu quero ainda muito mais, seu amor. É por você, tanto assim, é por você que canto. É por você, tanto assim, pode tudo transformar, pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim, Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar, eu quero ainda muito mais, seu amor. É por você, tanto assim, é por você, tanto assim, é por você, tanto assim, é por você que canto. Eu me lembro aquele dia, que você apareceu, com sorriso muito triste, e o olhar de quem sofreu. Eu lhe dei o meu carinho, fiz você muito feliz, e agora você, você diz não me querer. Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos, e não é direito você, querer por todos contra mim, O que passa em nossa casa, você sai a comentar, chega até falar mentiras, pra poder me incriminar. Diz que eu não lhe dou nada, esquecendo de lembrar, que o meu nome eu lhe dei, fazendo todos respeitar. Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos, e não é direito você, querer por todos contra mim, Mas eu sou bastante forte, me coloco em meu lugar, minha personalidade, ninguém pode abalar. Você vive de passeios, pra fazer paipa em mim, e eu não ligo porquê, já não me importa, eu penso assim. Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos, e não é direito você, querer por todos contra mim, Eu sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos, e não é direito você, querer por todos contra mim, De noite, eu rondo a cidade, a te procurar, sem encontrar. No meio de olhares espinho, em todos os bares, você não está. Volto pra casa abatido, desencantado da vida, um sonho, alegria me dá, nele você está. Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria. Desiste, desiste, essa busca inútil, eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, sigo a te buscar, e te encontrar. Bebendo, com outras mulheres, rolando um tadinho, jogando um bilhão. E nesse dia, então, vai dar, na primeira edição, cena de sangue, cena de sangue num bar, da Avenida São João. Volto pra casa abatido, E nesse dia, então, vai dar, na Avenida São João. Se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria. Desiste, desiste, essa busca inútil, eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, sigo a te buscar, e te encontrar. Vem, com perfeita paciência, sigo a te buscar, e te encontrar. Vem, com outras mulheres, rolando um tadinho, jogando um bilhão. E nesse dia, então, vai dar, na primeira edição, cena de sangue num bar, da Avenida São João. Não, eu não consigo acreditar no que aconteceu. É um sonho meu, nada se acabou. Não, é impossível, não consigo viver sem você. Volte e venha ver, tudo em mim mudou. Eu já não consigo mais viver dentro de mim, e viver assim. É quase morrer. Venha me dizer, sorrindo, que você brincou. E que ainda é meu, só meu, o seu amor. Hoje, mais um dia de tristeza, para mim passou. Nem no meu olhar, nada se alegrou. Sinto-me perdido no vazio que você deixou. Nada quero ser, já nem sei quem sou. Eu já não consigo mais viver dentro de mim, e viver assim. É quase morrer. E que ainda é meu, só meu, o seu amor. Eu já não consigo mais viver dentro de mim, e viver assim. É quase morrer. É quase morrer. Eu já não consigo mais viver dentro de mim, e viver assim. Eu já não consigo mais viver dentro de mim. Numa tarde tão linda de sol, ela me apareceu Com um sorriso tão triste, um olhar tão profundo, já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas, nunca teve ninguém Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho, seu ninho não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece sem querer Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho, seu ninho não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece sem querer Depois de tudo que a gente padece sem querer Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer De onde ela veio, pra onde ela veio, pra onde ela vai Sem motivo vou vivendo por aí Por viver Meus valores tão confusos, reprimidos Por você Troco passos sem sentido pelas ruas Sem saber aonde ir E viver já nada mais significa Até já me esqueci Volto para a casa onde eu procuro Volto para a casa onde eu procuro Me esconder De pessoas que acreditam meus problemas Resolver Mas eu insisto em cultivar sua presença Mesmo sem você saber Mesmo sem você saber E ainda espero a cada dia a sua volta É só você querer As lembranças Me chegam sempre em noites tão vazias E mexem tanto com minha cabeça Que quando o sono vem O dia já nasceu A distância Me tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor Tantos planos sonhos feitos em pedaços Por você Que tolice tanto amor desperdiçado Por nós dois E na solidão me agarro a qualquer coisa Que ainda resta desse amor Pra sentir sua presença novamente Seja como for As lembranças Me chegam sempre em noites tão vazias Que mexem tanto com minha cabeça Que quando o sono vem O dia já nasceu A distância Me tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor As lembranças As lembranças As lembranças As lembranças Seus olhos Seus olhos tão lindos Sem ter alegria Tão triste Chorava Mas quando eu passava A sua tristeza Chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina Aquela menina Era a felicidade Que eu tanto esperei Mas não tive coragem E não lhe falei Do meu grande amor E agora por onde ela amou Eu não sei Hoje eu vivo Hoje eu vivo Sofrendo E sem alegria Não tive coragem Bastante Pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira De rodas Tudo eu daria Pra ver novamente Sorrir Sentada na porta Em sua cadeira De rodas Ficava Seus olhos tão lindos Sem ter alegria Tão triste Chorava Mas quando eu passava A sua tristeza Chegava ao fim Sua boca Pequena No mesmo instante Sorria Pra mim Aquela menina Era a felicidade Que eu tanto esperei Mas não tive coragem E não lhe falei Do meu grande amor E agora por onde ela anda Eu não sei Hoje eu vivo Hoje eu vivo Sofrendo E sem alegria Não tive coragem Bastante Pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira Em sua cadeira Em sua cadeira De rodas Tudo eu daria Pra ver Novamente Sorrir Hoje eu vivo Sofrendo 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 E sem alegria Não tive coragem Bastante Pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira De rodas Toda as Obrigado.